E aí galera, aqui é o Spectre, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui uma partida de Hardcore Games, mano. Isso mesmo, eu tô aqui de kit Madman e Anti-Tower, beleza? Eu tô de Madman, galera, porque sempre que eu tô jogando solo, eu tento ir de algum kit que me beneficie, né, pra eu matar os times. Porque 2 contra 1 eu tenho que ter um benefício, tá ligado? Tem que ter uma vantagem. Então, pra quem não sabe, o Madman, quando tem mais de um player na sua volta, o cara vai ficando fraco, tá ligado? E quanto mais players tem na sua volta, mais rápido eles ficam fracos. Então, vamos lá. Eu vou aqui pegar bastante cogumelo, caso já tenha time de começo, aí eu preciso tankar e tal, pra o meu efeito cada vez mais aumentar. Eu fui de Anti-Tower, galera, também, porque é só pra me prevenir, tá ligado? Eu sei que não vai ter torre ou algo do gênero, então, sei lá, é só pra me prevenir mesmo. Vamos lá. É 1 minuto e 10, invencibilidade. Eu tô pegando madeira agora. Acho que eu tô no time certinho, né, tô até adiantado. Então, bora. Peguei o cogumzinho aqui vermelho também. Aqui. Vamos aqui descer pra craftar agora, certo? Bora, bora. Aí, nice. Peguei aqui minhas pedras. Vamos subir aqui? Opa. Nossa, minha mão tá tremendo, tipo, muito, cara. Eu tô querendo tremer minha boca, só que... É que eu não gosto de ficar fazendo isso em vídeo. Mas, beleza. Vamos aqui colocar nossos itens todos certinhos aqui. E, ó, já tem dois carinhas aqui, galera. Vou ficar esperto já. O cara aqui, ele não tem item. Então, eu já vou dar aquela focadinha aqui nele e vai... Nossa, não deu certo. Ah, alright. Vamos lá. Ó, já tem dois aqui. Eles vão ir PVP. E eu... Ah, ele é Phantom Stomper. Olha que filho do mamãe. Ih, que trágico, hein, cara? Que pena, cara, que eu sou anti-tower. Ó. Efeito do Madman vai subindo. Quero ver agora, filho. Ó, o dano tá aumentando. Se ele correr, o dano vai aumentar mais ainda. Vamos lá. Corre não, brother. Pô, você não queria me estompar? Eu vou ir naquele time de dois aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Time de dois. Não sei se é time de isso daqui. Olha o tanto de sopa. Nice. Ó, o cara caiu ali dentro. Nossa, que isso? Matei. Opa. Roubei aquela aqui, o safado. Ó, time de dois agora. E eu vou tentar cair no buraquinho aqui. Nossa. Ah, ele é Stomper. Deixa eu pegar essas sopas aqui do chão. Nice. Vamos lá. Eita. Que bugado, velho. Tá... Tô todo confuso aqui. Nossa, olha o tanto de cara, galera. Fedeu. Fedeu pra eles. Vamos. Que isso? Vamos lá. Vou focar esse daqui, né? Que ele já deve tá morrendo. Ele vai morrer já já. Já deve tá um dano dano do capeta nele. Sai, brother. Deixa eu matar ele lá. Merda. Aqui, ó. Matei. Nice. Jeff. Aqui. Fazer isso. Com buca. Boa. Nice, galera. Ó o carinha aqui, ó. Que fugiu. Quer me focar, é? Nossa, tá lagando meu FPS, brother. Para não. Ó lá. Olha, velho. Tá todo mundo morrendo aqui, cara. Ó, já deve tá dando um dano nele e vai querer começar a correr. Lagô. Não, cara. Não. Vai, mata ele logo. Vai. Dá mais um hit. Boa. Caiu na água. Agora eu não posso ficar dando muito hit nele. Consecutivo. Tem que dar de um em um. Para ele não conseguir fugir de Cangaro. Vai. Bora. Uma hora você vai ter que parar e fazer refil, cara. Matei. Boa. Nice, velho. Fazer isso daqui. Ó. Recraft reserva aqui, mano. Acho que eu nem vou precisar. Sei lá. Ó. E tem um carinha aqui, ó. Ele tá tentando se camuflar aqui na árvore, né? Não sei porquê. Ah, acho que ele tá way. Ah, não. Tá, não. Ah, ele é Phantom Stomper. É aquele cara do começo, galera. Bora. Aqui, mata ele. Sempre quando o cara estiver correndo, galera. Tenta não ficar clicando rápido assim. Porque senão você vai perder o seu sprint. E assim os caras vão correr. Ele é... Ele é... Blood, né? GL. Bora. Acho que ele tá recraftando. Vamos matar ele. Tomara que ele não tanque muito, cara. Porque eu quero descer e matar já aquele Phantom Stomper. Bora. Nossa. O que que foi isso, velho? Deu um daninho agora. Morre. Ele fez recraft, cara. Não me comba. Vou fazer aqui um recraftzinho. Bora. Esse cara joga bem, mano. Espadinha em reserva. Morre. Morre. Matei o Jeff, mano. Nós. Aqui. Nice, galera. Deixar isso aqui agora. Combo aqui, né? Pra nós. E eu vou ir pegando os cogumelos aqui no caminho, cara. Enquanto que eu tento achar um player aqui. Ou um time, né? Salvamos. Pegar aqui os cogumelos. Nice. Aqui. Boa. Aí. Pegamos bastante cogumelo aqui. Nossa, cara. Só. Eu não sei. Não vou nem falar nada, né? Porque vai que acontece. Mas, cara. Acho que vai ser impossível de eu morrer agora. Então. Porque eu tô cheio dos recraft. Tô cheio dos itens, cara. Ó. Tem um player aqui. Lukai. Tomara que ele não seja Cangro. Aí o cara é Cangro, tá ligado? Eu vou ficar aqui atrás dele pra pegar efeito de médium. Mentira. Eu vou pegar ele logo aqui. Vai. Puxando o glide. Sabia. Esse cara tem cara de que joga bem. Eu não posso clicar rápido, galera. Porque eu não tenho espada reserva. Acabei de lembrar. Pelo visto, esse cara joga bem. Fedeu. Vamos. Vou ter que clicar igual o vovózinho agora. Por favor, morre. Vai. Por favor. Fedeu. Olha, cara. Tô clicando. Tô clicando lento. Minha espada já vai tá... Já vai tá na metade. Espada. Peguei já. Nice. Ninja e anti-tower. Nossa, tá lagando. Fedeu. Isso. Vem. Vem cá pra eu dar mais dano nesse daqui. Bora. O cara tá aqui do meu lado. Ele não tá batendo em nenhum de nós dois. Tá ligado? Então. Esse cara aqui vai levar muito dano. Já, já. Madman é um kit muito top pra se jogar solo, galera. Sério. Aqui. Cadê o outro? Tá aqui ainda. Ficar aqui embaixo, né? Pra tentar combar ele. Caraca, velho. Que susto. Ele vai ficar na água, galera. Ele não é burro. Ele é ninja, tá ligado? Ele vai usar ninja. Eu acho. Não. Não vai correr. Saiu. Saiu o quê, brother? O que? Vamos. Matei. Jeff. Aqui. Dropa. 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 Ah, agora ele vai vir em mim. Beleza. Acho que esse cara... É um cara bem justo. Ele é ermite, lol. Matei. Jeff. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Nice. Galera, mesmo se morrer, eu vou postar esse gameplay. Porque, cara... Não interessa se é ruim ou não. O que importa é como tá a partida, tá ligado? Pelo menos eu penso assim. Então, vamos lá. Ó, tem um cara aqui na frente, mano. Eu já até coloquei minha bússola ali no canto. Ah, mas eu acho que ele é cangra. Ele vai ficar cangarulando por aí, tá ligado? Ô, tem um cara atrás? Não. Vamos lá no Star então, galera. Eu tenho três packs de recraft. Eu tô super bem de item. E é um time. Eu vou matar esse time. Matei um já. Esse cara aqui é viking. Nossa, é time de viking, hein, mano. Vocês tão... Vocês tão tarado, hein, cara. Vocês tão tarado em kit na gagem. Vou matar esse daqui também. Eu tô com minha mão tremendo. Vocês podem ver que minha tela deve estar até tremendo aí pra vocês. Não sei. Vou pegar as sopas aqui desse maluco. Bora. Deixa esse escogô aqui mesmo que já já vou fazer um recraft aqui. Vamos lá. Bora. Cai aqui na água mesmo. Tô nem aí. Ele morreu? Nossa, matei, velho. What? Como que esse cara morreu? What? Ok, né. Vamos lá. Tô aqui com oito kills agora. Vamos lá no Pocah God. Vamos lá nele. Go, go. Ah, não. Ele não tá aqui não. Eu pensei que eu tinha visto ele. Olha lá. Tô fumado, velho. Isso é louco. E eu tô sem espada reserva. Minha espada aqui já tá na merda, hein, velho. Eu vou tentar dar um jeito aqui. Beleza, galera. Eu tô indo lá pra ele. Ah, achei. Nice. Eu falo que tô indo pro cara e já achei ele, tá ligado? Tomara que... Ah, ele é viking. Ok. Eita. Cheguei com um bando maluco aqui. Eu tenho que tomar cuidado com os corações, porque às vezes eu dropo sopa do jeito que eu tô ruim, né? Então, ruim entre aspas, eu não digo, tipo, não tô sabendo fazer essas coisas ruim. É, tipo, dando aqueles vacilos, tá ligado? Tipo, às vezes eu erro e craft muito rude, tá ligado? Erro... Ai, merda. Tipo, eu fico dropando sopa. Teve uma partida, cara, que eu tava jogando de manhã. Eu dropei três sopas e morri, velho. As três que eu fui tomar sopa, eu dropei. É osso. Ai, eu vou tentar chegar aqui um pouquinho mais. Ai, o cara vai ficar... Sério, o cara vai ficar fazendo isso? Esse cara é BR-BR, hein, mano? Esse cara é esperto também, porque embaixo dá pra você combar na água. Vamos lá. Ele vai ficar correndo. Mas se ele correr, vai ser pior pra ele, porque eu sou médium. Fica aí na água, pode ficar. Eu deixo. Vai. Fica aí. Eu gosto que você fique na água, brother. Ah. Agora eu vou ir. Ele já deve estar ficando na merda aqui. Vai. Bora. Fish vai dar em quatro minutos, galera. Vamos lá. Aranha, me dá boost, por favor. Aranha, me dá boost. Eu não sei se o médium aqui afeta em um V1, galera. Mas se afetar, velho, esse cara tá ferrado. Então, vamos. Bora. Se afetar, quanto mais ele correr, mais vai ser pior pra ele. Porque quando ele virar, só vou dar um hit nele e o cara vai morrer. Não. Não vai me derrubar na ravina, brother. Vamos. Aqui. Dá uns hit. Matei, Jeff. Aqui. Nice. Vamos pro Fist agora. Tô com nove kills. Olha o nick do cara. Ló. Barra Fist. Vamos lá, então. Eu nem vou atrás desse cara. Eu só vou ir pro Fist mesmo. Porque eu não quero mais PVP. Agora eu só quero... Tem que pensar, né, mano? Ó, galera. Agora tá apontando pra dois caras atrás de mim. Vamos ver no que vai dar. Só tem mais dois players. Só mais dois. O Sefeu deu e ele... Saiu do servidor. Ainda bem que eu sou anti-tower. Não preciso me preocupar, né? Se tiver coisa aqui. Preciso fazer uma espada, mano. Minhas cachorras latinas. Vamos lá fazer uma espadinha, galera. Bora. Boa, galera. Nice. Ó, 45 segundos pro Fist. Eu não sei se eles tão vindo, hein. Se eles forem time, galera. Tô ferrado. Se eles forem time, eu tô ferrado. Eu vou tentar vir um pouquinho aqui pra trás. Só pra tentar mais ou menos ver. Onde que esses caras tão, tá ligado? Ó, 30 segundos, velho. Ah, ele tá vindo. Fedeu. Volta pro Fist, malandro. Volta pro Fist. Vamos. Bora. Aqui. Olha aqui, olha. É Phantom. Sou anti-tower, amigão. Ah, é o cara lá do começo, velho. É o cara do começo. Isso, vem. Sou médium. Matei um. Nice. Vou matar esse Cangro aqui agora. Nossa, que dano. Fedeu. Pega o peitoral, mano. Sai! Sai! Pega o peitoral, velho. Peguei. Vamos lá. Pega o outro também. Boa. Peguei os três peitoral. Pra aquele maluco lá não pegar, né? Aqui. Pega o Zenderpeel. Vamos só ver aí pro último carinha aí, galera. O Slenem. É nóis, mano. Sobreviveu aí até o final. Parabéns. Vou pegar aqui essa. Pra encantar, né? Aqui. Sharpness. GG. Vamos explodir o Fist? Aqui. Aqui. Tirar uma print aqui com ele. É nóis, mano. GG. Ah, vamos lá. Vou explodir o Fist agora. Ui. Nice. Go, go. PVP. Mãe, tô no vídeo. Pega. Vou dar um peitoralzinho aqui pra ele, galera. Aqui. Só não corre, PF. Aqui. Isqueirinho. Aí. Dropar até a bússola aqui, né, galera? Porque eu não vou mais precisar. GL. Go. É nóis, mano. GG. Just close your eyes, the sun is going down. You'll be alright, no one can hurt you now. Come on in life, you and I'll be safe inside. Maybe it's just the way we were. Maybe it's just the way I am. Maybe it's that feeling every time I got to hold your hand. I know that's cheesy, but I just want you to understand. The memories are there, even if you forgot how we danced. Hurt feelings, numb nights, you know it's all the same. If love's an endless battle, why'd we play it like a game? It takes two to play. So how am I to blame? I gave you everything and all you did was fade away. You wanted love, you gave me hurt and it hurt more to make it work. You were a chapter in my life, I was a line in yours. We went through hell and back just for you to get me back. And after all of that, take a glance on where that left us at. So go ahead, pretend the rest of your life. Hide behind all of that makeup with those heels too tight. When you realize what you want is buried deep inside. I'll look deep into your eyes and say, well, be alright. When we split, I almost lost it. Hell, our picture dropped it. Tears, I couldn't stop it. You were the epitome of toxic, like the hurt's not enough. Don't tell me the things that you missed. Why you keep saying love when you don't know what that is? But honestly, you're an addiction, not no rehab, you're fixed. And if you're real, I have no clue of what all of this is. Cause one moment I'm done, then I don't know how to word it. Cause what's broken can't be fixed, but what's fixed isn't worth it. So I guess this is that moment where I say that goodbye. Maybe it's not the happy endings, but the way that we tried. Not the drowning of the lies, but the reasons we lied. The special moments where we saw that love in each other's eyes. But go ahead, pretend what we had wasn't real. That these other guys could understand the way that you feel. When you realize what you want is buried deep inside. I'll look deep into your eyes and say, you'll be alright. Just close your eyes, the sun is going down. You'll be alright, no one can hurt you now. One morning light, you and I will shake and shine. Don't you dare look out your window, darling, everything's gone hard. Don't you dare look out your window, you and I will shake and shine. GG, man. Ganhamos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. Mano, deixa o seu like, na moral. Foi muito da hora. Esse aqui é o MLDzinho. E é isso aí, mano. Tito Pepec Troma, vocês. Um beijo. Falou.